Oi galera, continuando a nossa série de guias de bolso, eu trouxe mais um pra galera que quer conhecer a região sul, nós temos um guia de escalada em rocha de Ponta Grossa, lá no Paraná. Então, esse guia também é um guiazinho pequeno, mas que tem as escaladas de Salto São Jorge e Buraco do Pátria. O guia tem 76 páginas, ele é todo colorido, e foi escrito pelo Fábio Barros e a Lilian Massuqueto. Então, esse guiazinho aqui vai ajudar vocês a se encontrarem nessas duas regiões. Aqui no comecinho do livro, vocês vão ter uma breve historinha sobre a escalada no local, e aqui um pouquinho sobre a cidade de Ponta Grossa. Também vocês vão encontrar aqui, cuidados com o meio ambiente local, que eu acho bem legal e importante. Código de ética, que em qualquer lugar que vocês vão escalar, a gente tem que seguir as regras do local, para não arrumar confusão e também para preservar o local. Sobre a graduação das vias, como que foram feitas essas graduações. Espeitando. Tem uma tabela de graduação aqui e um mapinha de acesso. Mapinha de acesso daqui. Todo colorido. E vai começar com a Cachoeira do Rio São Jorge, tem vários setores. O lugar é bem legal. As escaladas lá são arenito, em arenito. Então, é bem diferente da escalada em calcário e da escalada em granito. Tem fotos, muitas fotos coloridas, fotos com traçados das escaladas. E vem também, tipo, uma tabelazinha com o nome da via, o grau e quem fez a primeira ascensão e em que ano. Aqui, ó. Mais fotos. É um livro bem, um guiazinho bem ilustrado. As escaladas lá não são muito grandes, assim. Acho que as maiores devem ter em torno de 50 metros, por aí. Então, e tem bastante coisa esportiva, bastante boulders. Então, é um lugar bem legal para a galera que curte esse tipo de escalada. Essa aqui, que é uma via bem interessante, que eu até mesmo já fiz, é a dali para cima. É bem legal, porque você escala com a cachoeira logo atrás de você. É bem divertido, assim. É um lugar bem bacana, com um visual maneiro. E tem alguns rios, cachoeiras. Então, aqui vocês vão ter tudo isso. E depois começa a parte do buraco do padre. Também a mesma região, o mesmo tipo de rocha. Também as escaladas não são muito longas. São blocos entre 20 e 30 metros. Mas tem até teto, olha. Olha que fabuloso. É um lugar que vale muito a pena vocês conhecerem. Então, esse aqui até lembra um pouquinho o Campo Escola 2000. Para quem conhece o Campo Escola 2000 aqui no Rio de Janeiro, lembra muito. E aqui, olha, um traçado, uma das paredesinhas com vários traçados de vias. Então, o guia é isso. Tem todas essas escaladinhas. Aqui estão os dois autores do guia. Então, é mais uma recomendação para a galera que quiser escalar lá em Ponta Grossa, no Paraná, sul do Brasil. O guia de escaladas de Ponta Grossa. E boas escaladas. E aí, olha. E aí, olha. E aí, olha.